Não me vejo sem você Jesus num só coração O seu corpo tem segredos tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Dos desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a glória, a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos esse amor Inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pegado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nesse instante eu sou você Você sou eu Prazer 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 Chitalzinho Amamos vocês Nós somos assim Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Sem preconceitos esse amor Inventa novas formas de prazer É muito prazer É muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Anjo meu Nossos corpos te procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nesse instante eu sou você Você sou eu Amém Obrigado, amamos vocês Que Deus abençoe vocês Um beijo, gente Obrigado, tá? Todos nós Obrigado Obrigado, Marron Obrigado, Bruno Obrigado, Bruno